E aí galerinha do canal Pérez Criador, se você não me conhece, eu sou Pérez Criador e sempre tento trazer conteúdos bacana para ajudar você iniciante ou até mesmo você que já tem uma experiência, mas estava buscando essa informação, se você é um cara experiente e gosta de estar enterrado aí e sempre gosta também de passar informação como a gente faz aqui no canal Pérez Criador ou deixe seu comentário com alguma dica sugestiva aí para que a gente venha a alavancar ainda mais esse canal que a gente chegou aí ao 21k, esse é o primeiro vídeo de 21k, 21 mil inscritos no ano de 2021 é isso aí, se você está chegando agora, se inscreve, deixe seu like aí, seu comentário, fale de onde você está chegando e qual sua dúvida para que a gente possa estar te ajudando, a dica hoje é sobre isso aqui, uma das dicas o que tem dentro desse copinho, beleza, hoje a gente vai falar aqui sobre fêmeas novas, fêmeas novas no plantel você adicionou uma fêmea nova no plantel, o que você deve fazer? Pérez, eu tenho essa dúvida, eu estou começando agora a formar no plantel, eu tenho um casal aí, comprei um casal de papacapim, um casal de canário, sei lá o que é que você cria, pode ser um casal de azulão, um casal de curió, um casal de tisil, seja qual espécie que você esteja criando primeiramente, eu já falei há um tempo atrás aí, que a primeira coisa que você tem que fazer para você iniciar sua reprodução, é pesquisar antes sobre os pais desse pássaro se é filho de um pássaro bom filho de uma mãe boa que é reprodutora que ela cuida bem que ela trata bem uma excelente genética também vai te trazer bons frutos primeiramente você tem que escolher então, lembrando se você quer reproduzir você tem que começar iniciando uma reprodução com pássaros bons tem gente aí que dá sorte pega um pássaro qualquer e reproduz sem problema se você não tem também condição financeira ou até a dificuldade de transporte de uma cidade para outra para ter seus pássaros pois é, iniciando essa criação o que você tem que observar é a colocação do ninho a alimentação que você está fornecendo entre outros fatores beleza, mas a dica que você vai passar é isso e você já falou em outros vídeos beleza, mas é bom sempre enfatizar que essa fase de alimentação, reprodução cria um alerta nos pássaros onde os pássaros vão saber que aquele período vai ter comida suficiente vai ter alimentação suficiente para seus filhotes mas beleza, péssaros então qual é a dica que você quer passar? beleza, galera eu vou passar a dica primeiramente quando a sua fêmea você conseguiu aí um casal bacana ele cruzou ter fez a copla corretamente dois, três dias entendeu? é, lembrando para encher o ovo não precisa você estar cruzando toda hora cruzou uma vez de manhã é o suficiente mas se você quer garantir cruzou uma no finalzinho da tarde bacana durante três dias você fazendo isso aí bacana porque a fêmea só vai é, reproduzir se ela se sentir segura então deixe ela no local seguro local bacana sempre é bom você fazer a cursa separar o macho da fêmea dependendo da espécie tem espécie aí como belga mandarim e outros pássaros aí que não precisa você deixando eles juntos mas no caso curiópa capinha azulão são pássaros muito territorialistas e eles geralmente acabam é espantando a sua fêmea ali ou batendo na fêmea ou vice-versa a fêmea geralmente bate no macho e acaba muito é danificando ali o seu pássaro machucando bastante beleza? então qual é a dica quando sua fêmea filhote colocar o primeiro ovo é bom que você faça a troca desse ovo porque como é uma fêmea que não tem muita experiência uma fêmea que ainda vai iniciar a primeira postura geralmente você depois de nove meses dez meses é que você começa aí a colocar sua fêmea para reproduzir então lembrando troque os ovos por ovos artificiais para que? para que essa fêmea não venha derrubar os ovos não venha jogar fora para que ela se sinta segura você espera dois ou três dias quatro dias aí você coloca lá ah peça então eu tirei esses ovos é dois ovos minha fêmea de papacapim colocou dois ovos minha fêmea de curió colocou dois ovos ou três mas onde que eu coloco? pegue um potinho com alpiste coloque ele certinho e se possível movimente esse ovo girando ele para várias direções porque você fazendo isso o ovo não vai colar na casca então não vai empatar o que o embrião se gere ali no ovo bacana até aí entendido então deixa ele lembrando procura um lugar que tem uma temperatura bacana que não seja muito fria e nem muito quente para você deixar esse ovo tem gente que acaba deixando esse esse ovo em local muito quente e ele inicia o processo de de se formar e acaba não tendo uma temperatura constante e acaba fazendo o que? vindo a óbito depois quando você recoloca ele lá você fala ah não encheu passa no prece não sei o que não você começou o processo errado para que a gente faz isso? por dois motivos para que você possa testar a sua fêmea e para que os dois filhotinhos nasçam junto ou os três filhotinhos nasçam junto no mesmo dia por que isso Pernes? porque se os três filhotes nascer no mesmo dia a fêmea por ela não ter experiência vai conseguir tratar melhor os filhotes e não vai ficar aquele pequenininho que ele vai ter a diferença de dias então ele vai nascer vai ficar um pouco pequeno perante o tamanho dos outros e assim a fêmea não vai alimentar todos corretamente e acaba sempre um morrendo então evite isso para os seus pacos segunda coisa vou pés eu botei minha fêmea ela botou o ovo eu tirei coloquei o ovo por tiço ela começou a chocar eu tirei coloquei quando passou seis, sete dias ela abandonou o ninho do nada o que eu devo fazer? geralmente isso acontece muito com fêmeas novatas fêmeas que não tem muita experiência então o que você deve fazer? retira novamente retira novamente esses ovos retira novamente esses ovos ali já eram não presta mais se você tiver uma chocadeira ou tiver uma ama seca coloque esses ovos ali que dá tempo de salvar bacana mas se não já era tira o ninho por dois ou três dias espera um tempo bacana tipo uns quatro cinco dias depois que você tirou o ninho recoloca o ninho recoloca a fibra repõe a alimentação bacana banho de sol pra que? pra que essa fêmea inicie seu ciclo então você esse período agora que é o período de reprodução você consegue aí sem forçar a sua fêmea três a quatro ciclos três a quatro ciclos então lembrando recomece tudo certinho do casal inicial até a hora da reprodução mas vamos observando esses pequenos detalhes eu espero que essas essas dicas aí tenha sido legal pra você e que você possa cada vez mais é buscar conhecimento eu tô tentando passar de uma maneira fácil pra você entender se você aí tem alguma dúvida me chama lá no no direct lá do instagram e a gente bate um papo conversa legalzinho pelo whatsapp é um pouco complicado pra mim eu só pego os casos extremos porque eu já tenho muitos grupos e muitas pessoas me chamam lá então fica muito corrido pra mim beleza então me chama ali no instagram tranquilo tamo junto quem quiser acompanhar é nosso instagram lá pegue esse criador canal do youtube e tamo junto mais uma vez espero que vocês tenham gostado das dicas que é ovo postiço e retirar os ovos se a fêmea abandonou retirar o ninho retirar tudo pra que esses pássaros possam voltar reproduzir bacana tamo junto e até mais vai